Deus é bom, Deus não nos faz mal, mas Ele nos livra do mal, amém? Agora nós vamos orar, você vai colocar a mão no seu coração, você vai ficar tranquilo, você vai falar com Deus, da sua maneira, do seu jeito, porque antes de você abrir a tua boca, Ele já sabe o que você tem para falar, talvez é um problema de saúde, algo que você há tempo não conseguiu se libertar, eu não sei, uma infelicidade interior, um vazio, uma tristeza, uma depressão, mas eu quero te dizer, o Senhor é o Senhor que te salva, Ele te salva, creia a Deus, creia a sua bênção, amém? Vamos ficar de pé, coloca uma mocinha no coração, aproveita esse momento, que é um momento especial, nós estamos aqui na presença do nosso Deus, coloca a mão, fecha o teu corpo, não se preocupe de nada, porque o Senhor Deus está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui para ouvir a tua oração, Senhor, Tu és o Senhor Deus que nos sara, o Senhor sarou a minha vida, Senhor, eu lembro como se fosse hoje, eu não posso esquecer, os dias de tristeza que eu passei, meu Pai, de amargura, dos vícios, da promiscuidade, meu Pai, na tristeza interior, como eu era infeliz, Senhor, como eu fui no homem infeliz, eu fui, o Senhor se revelou ao meu coração, no momento mais amargo da minha vida, mais amargo da minha vida, Senhor, e o Senhor entrou dentro da minha alma, dentro do meu coração, e o Senhor arrancou aquela depressão, eu queria chorar, lembra, Senhor, eu tentava chorar, e eu não conseguia chorar, eu tentava chorar, e eu não conseguia chorar, eu choramingava, por causa daquele vazio da minha alma, e nenhum amigo poderia me ajudar, nenhum psicólogo, terapeuta, poderia me ajudar, mas o Senhor me sarou, Jesus, ó meu Pai, o Senhor me sarou, Sara, essa mulher, Senhor, Sara, este homem, Espírito Santo, Sara, o interior dela, meu Pai, eu estou te implorando, em nome de Jesus Cristo, faz a tua obra, a obra do Senhor dentro deste coração, aflito, desesperado, triste, vazio, precisando do Senhor, por isso que ela está aqui, é por isso que ele está aqui, nessa peregrinação, porque ela não quer mais viver dessa maneira, meu Pai, aparece para ela, Senhor, e faz um milagre acontecer, faz um milagre como as águas amargas, tornaram-se potáveis, doces, faz um milagre dentro deste coração, meu Deus, faz um milagre, Espírito Santo, Sara, meu Pai, essa terra, Sara, esse coração, esta vida, dá uma nova vida para ela, meu Pai, para esse que quer uma nova vida, que precisa de uma nova vida, revela-te a esta vida, Senhor, fale, meu Deus, fale com Deus, a sua maneira, ele te ouve, ele te conhece, fale bem baixinho, ele está bem pertinho de você.